E agora o Sr. Stark vai dar a vocês uma declaração. Ele não vai responder a pergunta de ninguém. Pois é, a verdade é que... E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? O que tem aí? Adivinha. Cadê o seu almoço? Tá dentro da sua roupa. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Eu nunca vou ter o número dela, você tá maluco, é? Nossa, hoje o dia tá bizarro, mano. Puts, London, você tem toda razão, cara. O Mercúrio tá mesmo retrófago. Retrógrada. É retrógrado, Léo. Isso aí, Hebran, retrógrado, Hebr... Fala do meu Free Fire de novo, cara, se você tiver coragem. Fala do minha cara, mas grita alto pra eu ouvir. Eu quero ajudar você. Tá. Eu entendi, obrigado. Mas eu... Eu tô bem. Não quero sua ajuda. Vamos nessa. Tá pegando fogo, bicho! Comprei o Anshinerai. Foi quase três mil reais. Eu arrumei ela demais. Corre que nem um satanás. Vocês só podem... Vocês só podem... Está brincando comigo. Lidia, Silvio. Não encosta em mim. Tira essa mão de cima de mim, seu desgraçado. Seu filho da mãe vai se encerrar. Tira essa câmera, caralho. Tira essa câmera, meu. Vocês não têm o que fazer isso. É só zobeira. Não, vocês já viram quando fazem isso no Silvio? Não é uma coisa ridícula também, acho. Eu não tinha acreditado. Tá legal, então... Nossa, que tapa! Eu tive sorte até na escola. Aí, Cris, quer bater nesse garoto? Não, tô legal. Aquele garoto precisava de um par de meias da só. E de uma arma! Não quis ofender, senhores, mas não creio que tenham condições de participar deste leilão. Eu não vejo nenhuma joia vistosa, nem amigos em volta, nem mulheres. Tá na cara que você é pobre. É pobre? Memória cheia. O que vocês fizeram não sabe. Se abrir um monte de programas, o computador fica lento. Esse bagulho que gira, pra mim é um bagulho que gira. Caramba! É o seguinte. Eu escuto... Até isso acabar. Asgard corre risco. E o povo não está existindo. Temos que voltar, eu preciso que você... Caralho! Só cachorro. Não, não, não! Me larga, me larga, abacaxi do caralho! Me larga, filha da puta! Porra! Caralho! Caralho, moleque, filha da puta! Porra de abacaxi do... Maiguaria, sou coreana. É o Timothy. Ué, menor, o que que houve, menor? Qual foi? É o Timo. Ele é meu amigo. Eu... Profundo. O quê? Homem é o Timothy, porra. Caralho, fudeu. Tá maluco? Para com essa porra e me ajuda aqui, menor. Na moral. O coé, mané. O coé, me ajuda aqui, menor. Vou morrer, mané. Vou morrer, mané. Porra, menor. Desculpa. Caralho, mané. Me ajuda aqui, na moral. Ai! O coé, mané. É o maior cheirão de pita. Eu sei que vocês iam fumar sem mim. Eu senti o cheiro lá do porão. Pelo menos deixa eu conectar o Bluetooth. Eu tenho uma playlist pra isso. Eu quero saber por que a maconha é ilegal. Se ela é uma prata, é uma erva natural. Tô Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar. Tô Dolinho, Tô Dolinho. Tô Dolinho, velho. E você é o... do cavalo? É. É... Você é o... Eu sou o diabo. E vim aqui a serviço do demônio. Não, era o nome mais idiota. Tenta agora. Eu tô muito pesada. Não. Tá tudo bem. Caralho, mano. Tô transando, mano. Tô transando, mano. Caralho, mano. Isso aqui é Black Mad Crap. Não, mano. É só usar um pouco de força. Pega um pra mim. Claro. Eu não sei se você... Ela, você tá aí. Eu disse... Você abasteceu errado. Espera aí. Ela é sua filha. Puxa, é o Lucky Holmes. Ei, boy. Eita lapada do caralho. Tenho certeza de que não posso levar ela? Não, eu quero passar no hospital de qualquer maneira. Eu gosto de ficar olhando os recém-nascidos até que alguém me peça pra sair. Não, 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 não. Não cobro de grandes heróis. Ah, mas... Não, eu me nego. Ruben, você é o melhor. Obrigado, Homem-Aranha. Hum? O papai voltou do telefone. Tudo vai ficar bem agora. Come on! You think they deserved it, huh? You think they deserved it? Ei, palhaço, por que você tá rindo? Este número de telefone não existe. Olha, cheguei na hora da fumaça. O que foi que vocês não entenderam? Eu gosto de mulher. Eu também. E quer saber, aconteceu há tanto tempo e só rolou umas duas vezes. É mesmo? É, nós éramos religiosos e não éramos casados, então era muito estranho transar. Quer dizer, transar mesmo. Mas eu deixava direto na mão. É só olhar nos olhos das pessoas que você ama. Não, eu. O que é? Eu tava ouvindo. I'm still only. Eu não tô nem aí. Toma, põe no ouvido. Não, que é? Alô? Alô? Eu tô te ouvindo, eu tô aqui do seu lado. Eita. Cadê a xerria? Eu não sei. Tá indo muito bem no herói americano. Se continuar assim, vamos ser colegas. Ah, nossa, eu espero, capitão. Claro que a juíza do programa ter sido viciada em mamar sua linguiça ajuda. Ó, bicho vindo, moleque. Música de assalto. Salve o Corinthians. Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto. A carreira política de Dona Mitchell Júnior foi reconhecida principalmente por uma notável guerra de droga. Eu sou triste, mãe, eu tô indo. É meu direito de nascença. Seu direito de nascença era ter morrido quando criança. Jogado de uma rocha congelada. Fala aí, galera. Tô aqui no final do vídeo só pra divulgar o meu contato comercial. Lá você pode jogar seu canal, curte os aplicativos e não ter contato pra negociarmos. É só isso. Valeu e tchauzinha. Lá você pode jogar seu canal, curte os aplicativos e não ter contato pra negociarmos. Lá você pode jogar seu canal, curte os aplicativos e não ter contato pra negociarmos.